Minutos antes da chegada da Tocha Olímpica em Linhares, a expectativa era grande. É um momento muito emocionante na nossa história, primeiro porque é a primeira vez que a Tocha Olímpica está vendo aqui no Brasil. E é uma oportunidade única de ter aqui em nossa cidade, então é um incentivo, é um momento muito bonito. A expectativa é só alegria, entendeu? É um momento único também para Linhares, então a gente tem que parabenizar isso aí. Eu estou muito ansioso para esse momento, muito nervoso também, que é um momento histórico para a história de Linhares e para mim, muito, eu estou até nervoso, tremendo aqui. Um dos momentos de maior emoção foi quando a tocha foi acesa na Praça Regis Bittencourt, no centro da cidade. O revezamento da chama olímpica teve início com o ídolo do futebol linharense, o ex-jogador Arildo Borges. O comboio ganhou as ruas de Linhares e passou por nove bairros, como Araçá, Interlagos, Shell e Conceição. A festa era grande por onde a tocha olímpica passava. Foram nove quilômetros o percurso feito pelos condutores. Famílias inteiras prestigiaram o momento histórico. É emocionante, né? Para a gente que nunca viu, acho que nem vão voltar a ver, mas para as crianças, mas pelas crianças, né? Para ter a oportunidade de estar acompanhando esse momento histórico que a gente está passando na cidade. Condutores aguardavam ansiosos para carregar por 200 metros o fogo olímpico. Como se fosse a melhor coisa da vida, quando isso não vai acontecer nunca mais, eu acho, comigo, né? Então, é uma coisa inesperada. Mas, sem palavras eu tenho para descrever aqui, é um momento único na minha vida, com certeza vou lembrar para o resto dela e vai ser memorável. Durante o revezamento, um protesto silencioso foi feito por servidores do SAAI. Já na BR-101, a tocha foi conduzida de uma forma diferente, de bicicleta. A emoção é enorme, quase não tenho explicação para falar da emoção, porque no momento agora eu só lembro da minha mãe, que pelo menos não está aqui comigo, né? Que faleceu um dia antes, um dia depois que eu recebi a notícia, né? Que eu ia conduzir a tocha olímpica aqui na cidade. Então, essa é uma emoção muito grande para mim. Já na reta final, a tarefa de levar o símbolo olímpico para o palco de encerramento do evento foi do pivô da seleção brasileira de handball Vinícius Santos, que é liarense. Agora, 15h para 5h da tarde, a tocha acaba de chegar aqui em frente ao fórum, no bairro Três Barras. Quem trouxe, fez o percurso, os últimos 200 metros, foi o jogador de handball Vinícius Teixeira. Tudo que eu conquistei, venho muito agradecer o povo vinhaense, o povo da Pixaba, e pode ter certeza que se eu estiver lá e no Rio, esse ano, vou dar o meu máximo enquanto energia positiva de todos os povos que estão acontecendo aqui neste momento. Além de Vinícius, outros condutores também comemoraram a experiência de fazer parte do momento histórico. Eu fiquei sabendo que eu seria o primeiro, a emoção realmente foi demais, eu fiquei com a boca praticamente seca, eu não tinha palavras, realmente eu estou muito emocionado. São muitas crianças que a gente vem trabalhando, adultos, hoje são senhores, então é muita alegria, é por conta deles que a gente trabalha.